Música Não adianta pensar em querer te promover Não adianta pensar em querer te promover A que só recebe-se o mar que lhe merece A que só recebe-se o mar que lhe merece Percebendo o seu encargo passa por onde chegar Percebendo o seu encargo passa por onde chegar Não fique no anonimato para não te atrapalhar Não fique no anonimato para não te atrapalhar É preciso ter que ver Pra ir amor no coração É preciso ter que ver Pra ir amor no coração Pra chegar com esse tido onde eu determinar Pra chegar com esse tido onde eu determinar Pega no verde ponto Com amor e alegria Pega no verde ponto Com amor e alegria Pega no verde ponto Pega no verde ponto Com amor e alegria Pega no verde ponto Pega na foto Pega no verde ponto Dizendo anos Pega no verde e alegria Dizendo anos O que é isso?